Galera que curte o meu canal aqui no Youtube, fazendo pra vocês aqui um vídeo diferente pra mostrar o Big Picture, que é um recurso aqui da Steam, que é muito bacana pra vocês jogar os seus jogos aí na TV ou no segundo monitor. Bom, o meu monitor ainda não veio do concerto, tô com o meu monitor CRT, padrão, mas aí eu vou linkar na TV, vou mostrar pra vocês como é que funciona esse esquema aqui do Big Picture na Steam. Bom, quem tá inscrito aí no Facebook do meu blog, facebook.com.br, blog do Daru, recebeu aviso aí das promoções, recebe sempre aviso das promoções da Steam aí, que eu sempre coloco, a Steam não me paga nada, mas aí é bom avisar vocês sobre promoções de jogos. Eu tô vendo aí qual é a promoção do dia, esse Supreme Commander Gold Edition, já tem os dois jogos aqui que vem com o Supreme Commander, então hoje é um dia que eu não vou comprar nenhum jogo aqui na Steam e vou aguardar uma próxima promoção aí. Jogo novo que eu peguei, peguei o Resident Evil 6, aqui o Resident Evil 6, também tá em promoção. Então, pra quem não sabe, o PES 2013 também veio pra Steam, mas infelizmente ele está por R$69,99, eu achei que não compensa comprá-lo aqui na Steam, sendo que a mídia física a gente pode adquirir por R$59,90. não vejo por que você pagar um valor tão alto aí num jogo que é digital. Então, não vem manual, não vem capinha, não vem nada, eu acho da hora ter o físico, né? Se o físico custa R$59,00, por que que eu vou pagar aí R$69,00? Então, vamos lá para o Big Picture, se não vou ficar falando aqui, vamos perder o foco. Big Picture, clique em Big Picture. Big Picture, ah, outra coisa também, lá no monitor, eu vou ter que definir no painel de controle da NVIDIA, eu vou mostrar pra vocês nesse monitor aqui que fica mais fácil. Então, passei pra esse monitor aqui, ó, deixei muito claro, né? Acho que não vai dar pra visualizar aqui, ó, painel de controle da NVIDIA, no caso de quem usa NVIDIA. você tá vendo aqui, ó, que tem dois monitores, eu tô na aba configurar vários vídeos. Então, se você não tiver vendo, significa que tá escrito aí configurar vários vídeos. Aí eu tenho o monitor 2 e o monitor 1. Pode ver que o monitor 2, ele tá com esse asterisco, quer dizer que ele é o principal. Então, pra ativar o Big Picture, eu preciso do meu monitor TV como primário, né? Então, aqui, ó, eu clico com o botão direito no meu monitor, que é o do televisor, ponho tornar primário e venho em aplicar. aplicar, vai escurecer a tela, né, por alguns segundos. Beleza. E eu vou ter que colocar... Sim, vai aparecer uma janela. Só que aqui não tá visualizando pra vocês. Não tá bem legal o branco, né? Mas, beleza. Vamos lá. Agora vamos para a Steam aqui no monitor antigo. Voltei aqui na Steam no monitor antigo. E agora sim eu posso clicar no botão aqui, ó, Big Picture. E tem jogos que já são compatíveis com o Big Picture, galera. Agora já temos o Big Picture lá na TV. Lembrando, eu tô com o controle do Xbox aqui. Tá escuro aqui pra vocês pegarem o máximo possível aqui. Pra vocês entenderem. Então, com o controle eu controlo essa interface aqui. Que é a do Big Picture. Não preciso do mouse e do teclado. Então, você pode jogar suave aqui sem sair do Big Picture. Quer ver, ó? Por exemplo, eu posso acompanhar aqui as coisas da loja, né? Ó, entrei na loja. Tô vendo aqui as promoções, ó. As promoções. Beleza. Don't Starve, acho que é a minha próxima aquisição. Vamos ver se eu pego ele aí pra fazer uns gameplays. Então, na biblioteca aqui. Biblioteca onde eu tenho os meus jogos. The Cave. Esses não são todos os meus jogos. Esses são os que estão instalados, né? O The Cave, o Trini, o Tiny. Diana Sister, jogaço. Left 4 Dead 2. Counter Strike Global Offensive. Touch Light 2. Sonic Adventure 2. Test Drive Unlimited 2. Flat Out 2, entre outros. Bom, vamos lá. Dark Siders 1 e 2. Flat Out 3. Titan Quest. Street Fighter vs. Tekken. Titan Quest também. Um novo. Então, vou jogar um aqui. Mas, eu vou colocar em todos. Porque eu acabei de instalar o GTA Vice City. Eu tenho o GTA 4 aqui, que eu já comprei. Quem viu aí, quem me acompanha nas redes sociais, no Facebook, lá no Twitter, viu avisando que estava em promoção na Steam. Você comprava o coletâneo aqui do GTA por 11 reais, se eu não me engano. Você comprava os três GTAs e o GTA 4 com as duas expansões, o Liberty City e o GTA 4 só. Aqui, eu vou pegar o GTA Vice City. Como ele não é compatível 100% com o Big Picture, ele fica assim, metade do controle. Então, metade do controle você vai ter que acionar o controle mouse lá. Vou tentar jogar 100%. Vamos ver se no Big Picture ele vai. Se for, beleza. Se não for, beleza também. Ele deve estar instalando alguma coisa. E o RT, galera, você acessa os seus amigos. Então, dá para acessar tudo pelo controle. Então, o Big Picture ele dá um recurso aí para você usar na TV. Facilita bastante aí o dia a dia. Deixa eu ver aqui. Ah, agora sim, foi o GTA Vice City. Como ele não é Full HD, galera. Ele não vai ficar Full HD aqui na minha TV. Mas, vai dar para jogar aí tranquilamente. Saudade de jogar esse jogo. Eu jogava muito, cara. Eu cheguei a administrar na House. E Febre era o GTA Vice City, meu. Então, ó. Usei só o controle, não preciso do teclado e do mouse. Isso é muito bom. Bacana para... ... ... Dá para você fazer tudo. Tudo, tudo mesmo, galera. Ah, o No Start Game aqui. Vamos lá. New Game. Vamos começar um jogo novo aí do... Uhul. Vai se fit aí. No Big Picture da Steam. Então, galera. Não esquece de se inscrever no canal. Dá um gostei favorito. Compartilha o vídeo. E... É isso aí, galera. Vamos ver aqui a... A primeira parte aqui do GTA. Os gráficos vão estar no máximo. Lá vai o brother ali. E... É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever. Like favorito. Compartilhem. Ajudem a divulgar o canal. Quem não está inscrito, se inscreve aí. Quem está inscrito. E quem quiser deixar um feedback, um comentário. Deixa o comentário aí. Assim que possível, eu respondo. É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.